O meu discernimento da vocação começou quando eu ainda tinha 15 anos de idade, através do meu pai. Eu fazia trabalho de missão com o meu pai, acompanhando, visitando as famílias. Naquela época eu já senti forte o chamado. Fiz o discernimento vocacional com 18 anos de idade, no entanto, resolvi não entrar no seminário. Depois disso trabalhei, fui professor, namorei, pensava inclusive em casar. Mas, quando tinha 26 anos, o desejo de se tornar sacerdote voltou muito forte e, com a graça de Deus, quando completei 28 anos de idade, entrei para o seminário. Ser sacerdote é, sem dúvida alguma, ser um outro Cristo. Ser sacerdote é, justamente, levar essa figura do Cristo às pessoas. Ser sacerdote é sair de mim mesmo e ir ao encontro do outro. São João Maria Vernei traz uma frase que explica bem isso. O sacerdote é um dom de si para o outro. E é isso que eu procuro fazer. Dentre tantas experiências, eu destaco uma confissão que eu atendi de uma pessoa que não se confessava há 40 anos. Pude ver ali a grande alegria da pessoa quando ela recebeu o perdão de Deus. Não tenho dúvida que a maior ajuda que os leigos podem dar é a oração. É muito importante que você reze pelos seus sacerdotes. As orações sustentam o nosso ministerio de sessão total. E, claro, não somente a oração, no contato também, no convívio. Penso que a oração e o convívio são fortes ferramentas para que o sacerdote possa se manter fiel ao chamado que o Senhor fez ainda. Tive, sim. Tive dificuldades no meu período de seminário. Uma delas foi uma doença que tive. Uma doença e, por conta da doença, eu precisei ficar dez meses fora do seminário. Mas eu vi que esta doença foi a ação de Deus. Curioso, por mais que a doença represente algo mal em si, vi a ação de Deus também por trás desta doença. Porque, quando eu fiquei fora do seminário para cuidar da saúde física, pude cuidar também da minha saúde espiritual, da minha saúde emocional. E, depois disso, eu pude voltar para o seminário muito mais feliz e muito mais consciente da opção. Esta foi a maior dificuldade que eu encontrei no período do seminário. Mas, com a glória de Deus, o Senhor me sustentou. A glória de Deus, o Senhor me sustentou.